Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Juliana Castro e hoje eu vou fazer uma resenha e um comparativo dessas duas edições. Ambos são decks da Pamela Coleman, é uma edição centenária do Schmidt-Rate Tarot, onde teve uma homenagem primeiro a quando completou-se 100 anos da obra de Pamela e com uma pequena homenagem, uma singela homenagem e que pra mim é um presente pra gente. Então em ambos os decks nós vamos ter algumas cartas extras que não são cartas oraculares, são apenas obras de arte e que a US Games nos propiciou ter, né, nos deu a possibilidade de ter essas pequenas pinturas da Pamela em nossa coleção, para o nosso conhecimento, né, pra gente dar uma viajadinha aí no tempo, tá bom? Esse daqui é o Sem Bordas e aqui o Birdless. São exatamente a mesma pintura com sutis diferenças no material entregue aqui, tá bom? Então eu vou fazer um comparativo pra vocês, eu acho que foi feito desta forma, porque tem pessoas que gostam de bordas, tem pessoas que não gostam, o que seria bordas? Isso aqui, né, esse contorno aqui, meio que aprender a fazer uma moldura e meio que prender a imagem aqui dentro, né? Eu tô falando esse termo, prender, porque eu escutei isso de um aluno meu, né, que os decks com borda dá a sensação que estão retendo a imagem ali de alguma forma. E o Sem Bordas dá a sensação de que a pintura está pulando, saltando aos nossos olhos. Então, sem mais delongas, vamos lá conhecer os dois. Fazer um comparativo de qualidade de carta é a mesma, gente, é a mesma. O S Games, o meu aluno Luan, ele comprou o primeiro deck dele, da S Games, se não me engano, foi o Paulina Tarot, ou foi o Paulina ou foi o Fantasma Tarot. E aí ele falou, Ju, agora eu entendo o que você fala nível S Games. O toque, a gente já percebe no toque a qualidade da carta. O dia que vocês tiverem um deck da S Games, vocês vão ver que vale a pena cada centavo. São cartas que você vai ter aí pro resto da vida, tá bom? Então, qualidade sensacional. O Birdless, que é a edição Sem Bordas, ele é milímetros, assim, acho que dois milímetros mais largo, a altura é a mesma. Uma diferença sutil é na intensidade da cor do verso. Então, o Birdless, ele vai ter um verde mais fechado, né? Mais escurinho. E aqui, um verde mais aberto, mais clarinho. Tá bom? Aqui, como vocês sabem, né? É a assinatura de Pamela Coleman e que a gente vai encontrar em quase todas, se não em todas, as pinturas dela. E aqui, eu preciso dar uma alfinetada, gente. Você percebe que todo autor, quando faz a sua pintura, ele coloca a sua assinatura pra dizer que foi ele, é um trabalho que é dele. Então, o Ciro Maquete, ele não tem uma perseguição com o próprio nome. Ele não quer se autoafirmar. Isso é uma característica de um artista que fez ali a sua própria obra. Tá bom? Como vocês podem ver em Pamela. A caixinha deles tem o mesmo material, tá? É um papelão. A minha aqui, da edição com bordas, já tá até surradinha. E aqui, minha caixinha novinha. Ambos eu comprei na Magórium, tá bom? Vou deixar aí na descrição do vídeo. Não sei dizer pra vocês se ainda tem estoque, se não tem. Mas, eu comprei num preço muito bom. Muito bom. Pensa num preço bom. Pensa de novo. Mais uma vez. Comprei num preço bem, 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 bem bacana. Então, eu vou deixar o site da Magórium aí na descrição do vídeo. Pra vocês poderem fazer as pesquisas aí de vocês. E, em ambos, vai vir um livreto. O livreto também, mesma informação em ambos, tá bom? Ambos vão ser em inglês. E com palavras-chave, coisas sucintas, tá? Informações sucintas a respeito dos arcanos. Tanto maiores quanto menores. Então, vamos lá conhecer estes dois. Acho que focou bem. Então, vamos lá. O louco. O mago. E aqui a gente já começa a perceber, né? Em ambas os decks. A paleta de cor é a mesma. O tom é o mesmo. A gente vai perceber uma sutil diferença no tamanho da figura. Aqui, por exemplo, na carta do louco, a gente percebe que esse louco tá um pouquinho maior, né? O do borderless, tá um pouquinho maior do que da edição com bordas. Pouquíssima coisa. Acredito que é apenas pra preencher, né? A lacuna da carta. Mas, aqui no mago, por exemplo, o tamanho é exatamente o mesmo. E o que sobraria, né? No caso de espaço, ficou um fundinho amarelo. Pra pessoas detalhistas como eu, esses pequenos detalhes a gente repara de primeira. Aqui, a sacerdotisa. A imperatriz. E aqui, novamente, percebam? Não aumentou-se o desenho, mas se permitiu ter aqui uma pequeninha. Gente, é uma diferença de tamanho muito pequena. Então, aqui tem... Eu acho que eles aumentaram o suficiente pra não distorcer o desenho. E se mantendo fidedigna a qualidade de pâmela, o risco de pâmela. E aqui, por exemplo, tem um, sei lá, meio centímetro a mais de paisagem do que teria aqui. Nenhum detalhe foi acrescentado na pintura original pra, sei lá, substituir essa lacuna. Pelo contrário. Se manteve muito fiel, muito fidedigno ao desenho de pâmela. O que eu acho extremamente respeitoso. Pra quem não sabe, nós temos duas escolas predominantes, tá? Existem outras escolas, mas existem duas escolas predominantes. A escola de Marsália e a escola do Schmitt-Reich. Ou Radian... Desculpa. Schmitt-Reich tem outro termo. Radian. O que difere um do outro, além de alguns olhares pontuais, no sentido dos arcanos menores, principalmente. Vai ser que pâmela... Optou por desenhar os arcanos menores, até porque eles faziam parte, né? O Eduard Weitt e a pâmela Colma. Eles faziam parte de uma ordem hermética chamada Golden Dawn. E eles quiseram colocar hermeticamente... Não sabe o significado da palavra hermético? Por favor, é um convite aí pra você pesquisar. Vivências, né? Humanas que todos nós vamos passar. Nos arcanos menores também, saindo daquela questão simbólica, né? De apenas espadas, ou moedas, ou bastões. Eles quiseram aprofundar. É como se tivesse trazido para os nossos olhos ignorantes o conhecimento oculto dos arcanos. E tem outras escolas por aí. Vai ter o Tarot de Tote, o Tarot mitológico, que vai ter aí uma visão, né? Um pouquinho diferente. Mas todos, todos os que vieram após o Timitreite Tarot foram feitos pensando neste daqui. Então, todos os decks temáticos que nós temos foram inspirados pelos desenhos de Pamela. Pamela não teve o seu reconhecimento em vida, mas, meu Deus do céu, o seu legado já ultrapassou séculos. É o método utilizado, mais utilizado, desculpe, no mundo inteiro. Então, se, por exemplo, você, sei lá, eu vou falar o Mistic Palette do Ciro Maquete, porque é o que está aqui na minha frente. Se você pegar um deck, por exemplo, o Mistic Palette, e comparar com os arcanos desenhados por Pamela, vocês vão perceber que esses temáticos, eles trouxeram mitologias diferentes, culturas diferentes, mas a premissa se manteve a mesma. Então, a gente vai ter o Tarot mitológico, a gente vai ter Tarot temática celta, com temática de fada, temática de anjos, enfim. Mas todos eles foram baseados neste daqui. Quem desenhou qualquer outro com os arcanos menores desenhados, né, ilustrados, passando histórias com personagens, se baseou, se pautou neste daqui. E aí é de suma importância a gente ter, mesmo que você não goste das figuras, mas pelo menos para que você estude a simbologia universal que Pamela colocou aqui. O que eu gosto nessa edição centenária é que se manteve a paleta que Pamela tinha acesso para pintar na época dela. Então, era um tempo de guerra, né, onde algumas mercadorias eram muito escassas. Pamela não tinha um acesso muito grande à variedade de cores, né, variedade de tintas. Ela pintou esses arcanos com material que tinha acesso, que chegava, né, até ela no período de guerra. E aqui se manteve muito fidedigna essas cores utilizadas por ela. São cores mais matina, mais pastéis, né, são cores mais sutis. O que eu gosto também é que aqui não teve uma correção nos traços de Pamela. Então, em muitas cartas a gente percebe o desenho fidedigno dela. Opa, aqui eu mudei a ordem sem querer? Bom, estamos no naipe de espadas. Deu pra vocês, vai dar pra vocês fazendo um comparativo do mesmo jeito. Aqui, ó, percebam, não é um traço de coração perfeito. A gente percebe que é um traço, esse desenho aqui, essa borda do coração foi feito a lápis, foi feito a mão. E todos os desenhos que são feitos desta forma têm as suas nuances, os seus pequenos defeitos. E eu achei fantástico eles manterem, como vocês percebem, eu esqueci de colocar o naipe de espadas em ordem. Me desculpa, eu só separei o naipe e não coloquei na ordem. Mas dá pra vocês terem uma noção. Vale a intenção. Olha, gente, não coloquei nada mesmo na ordem. Mas dá pra vocês irem comparando uma carta com a outra. E aí, outros, retomando o meu raciocínio. E aí, outros que vão ser bem tradicionais, né? Por exemplo, o Radiant Raise, o Radiant Universal Rate, enfim. Todos eles também vão ser o desenho de Pamela. Só que com correção gráfica. Então, as pequenas falhas de traço, as cores apagadas, teve algumas pequenas correções gráficas em cima do desenho. É o mesmo desenho. O que eu gosto deste daqui é como se eu tivesse um pedacinho de Pamela na minha mesa. Vamos rezar pra eu ter deixado o naipe de copas em ordem? Vamos. E aí, eu tenho os outros. Quem acompanha aí o canal, já viu, né? Na playlist de unboxings e resenhas, que eu tenho, acho que todos os da OS Games, pelo menos. Com essa temática Schmidt-Reich ou Hyder-Reich, tá? Tem uma... Teve uma mudança nessa nomenclatura por homenagem à Pamela, tá? Antes era divulgado apenas o nome do Eduardo Eich, que é o cara que idealizou o deck. Então, ele idealizou a proposta desenhada por Pamela. Mas quem desenhou, quem deu vida a essa proposta foi Pamela. E aí, por muito tempo, né? Nós temos, infelizmente, uma cultura patriarcal mundial, né? Mundialmente a cultura patriarcal. Então, foi abafado o nome dela e colocado apenas o dele. Com o passar do tempo, a história dela foi criando cada vez mais força, até porque o legado dela é uma coisa fantástica. E aí mudou-se, né, Schmidt-Reich, em homenagem também à Pamela. Pra mim, ambos têm uma importância ímpar na história do tarô. Ímpar. Ambos são importantes. Ai, mas Pamela precisa ser mais reverenciada. Na minha opinião, ambos merecem o meu respeito. Foi o trabalho em conjunto de um homem e de uma mulher. Do passivo e do ativo. Do positivo e do negativo. Que resultou nesse trabalho fantástico. Então, um não é mais importante do que o outro. Ambos têm uma importância. E que somente juntos eles poderiam ter feito esse trabalho tão sensacional. E que na minha vida se tornou sagrado. Uma coisa interessante aqui do borderless, é que como a imagem não tem essa borda, fica mais, de fato, dá a sensação da imagem pular aos olhos. E aí a gente consegue perceber alguns pequenos detalhes com um pouco mais de facilidade, tá? Mas, em sumo, o trabalho é o mesmo. A minha aluna Fernanda falou pra mim, Juliana, pra que você vai comprar o borderless se você já tem outra mulher? Gente, quem coleciona vai me entender. Né? Fim. Tem gente que coleciona sapato. Eu coleciono deck. Eu só tenho dois pés, não preciso de mais. Mas, já um deck de tarô, né? Me enriquece culturalmente falando, intelectualmente falando. Abrange a minha intuição. É bom demais ter isso aqui, gente. E vai durar muito mais com sapato, tá? É um dinheiro muito mais aproveitado. Cada um com gosto, né? E aí Esse daqui já tá tão sorradinho, gente Que eu marquei ele aqui, eu não tenho a menor ideia de como Parece um risco, sabe? Pode ser arte da minha Sofia também, né? E aqui? Aqui, gente São as cartas extras Muitas são as pessoas que quando compram o deck da edição centenária Ficam caçando informações do que que significa essas cartas extras Não significa nada São pinturas E basta prestar atenção Aqui vai um desabafo, gente De uma taróloga De uma professora Eu tenho ranço De quem tem preguiça de ler Porque essa informação tá aqui, ó Aí a pessoa Me compra o deck Olha isso aqui, ó Só pega essas cartas aqui Olha as cartas Tem cartas extras Onde eu acho significado E vai na internet perguntar pros outros Ao invés de apenas ler Não ler inglês, traduz Tem Google Tradutor pra isso, gente Entendeu? Aqui vai estar o nome de todas essas cartas extras Que estão contidas aqui Que estão contidas aqui O que que é Qual é o nome dessa pintura E quando que ela foi pintada? Olha a informação aqui nos nossos olhos Basta parar pra ler Fim Ou geração Preguiçosa Essa que nós estamos E que na minha opinião É muito preocupante Porque o que te faz Uma pessoinha Uma coisa Diferente Do meio animal É que você pensa E ver as pessoas Pegando o nosso maior dom E não utilizar É... Olha Eu não posso falar o que eu gostaria Porque senão eu vou ser bloqueada Mas é de cair o... O priquito Das nádegas Sabe assim? É difícil Mas vamos lá Passado o meu desabafo Aqui está Todas as informações Das pinturas contidas aqui E inclusive Aqui tem uma grande diferença Tá? Do Birdless Para a edição normal Com bordas Difere Essas pinturas Tá? Essas ditas cartas extras São diferentes Em ambos os decks E aqui a gente vai ter Graças aos deuses Que eu decidi ter os dois Porque agora Eu tenho Nas minhas mãos Pinturas diferentes A única que se repete Essa aqui Bom Eu vou mostrar uma Uma Vocês vão ver Eu coloquei Essas aqui Eu tenho certeza Que eu coloquei Na ordem Assim, né? Acho que assim Ficou melhor Aqui É do... Da edição Sem bordas E aqui do Birdless Certo? Essa pintura Que eu achei Sensacional E essa daqui É a única Que vai se repetir Em ambos os decks Tá? Todas as outras São pinturas Inéditas E eu achei Aqui um primor Eu ter a possibilidade De viajar No tempo E aí, gente Pra que servem Essas cartas? Pra você admirar a arte Tentar sentir Entender O que que Pamela Colocou aqui Prontinho É isso, gente Esse comparativo Da... De ambas, né? As edições Tanto a Birdless Quanto a Normal Né? A com bordas E aí Fica a critério De vocês Eu gosto de ambas Vou utilizar ambas Eu vou dar um pouco De descanso Pra esse coitado Aqui, gente Que olha O bichinho Tá até encardido De tanto que eu uso Esse daqui É um dos decks Que eu mais uso Vou dar um pouquinho De descanso Pra ele Agora eu vou Surrar esse aqui Vou botar esse aqui Pra trabalhar E é isso Mais uma vez Repito Vou deixar aí Na descrição Do vídeo Onde eu adquiri Que foi na Magórium E se você gostou Desse comparativo Colabora Comigo Com essa pessoinha Aqui que vos fala Deixa o seu like Se você ainda não é inscrito Se inscreva no canal Tá certo? Um grande beijo No coração de vocês E até a próxima